Ai, ai, ela nem sabia que eu tava aqui, ai. Nada, tá não, tá não. Nada, beijo. E foi. Tá feliz, né? Tá feliz, né? Tá feliz, né? Vou tomar! Vamos aqui, ó, é novinho, olha. Ei, pensa em um negócio que faz efeito na cara dessas velhas tudinho, né? Vamos salvar as velhas, olha aí. Isso aqui, pra quem entender, pra botar colágeno, colágeno, esticar o rosto. Toma isso aqui, ó, certinho. Viu, ó, tem zero açúcar, zero gordura trans, zero glúten, zero lactose. Entendeu? Pra enjecer sua pele. Vai. Ai, que vai ficar feliz aí. Ela já secou uns seis... Você vê, mamãe não bota botox, não, filha. É muito difícil, vez e nunca. Eu não tomo o que eu gosto. Mamãe bota botox. Ó, é bom. Esse aí faz sucesso da porra, esse negócio aí, viu? Ih, tá com a eferonto, esse. Esse ali que? Ué, sério? É um novo esse. Esse ali que? Frutas tropicais. É um novo, lançamento esse aqui, ó. É colágeno, colágeno pul, gente. Colágeno pul. Isso aqui faz sucesso, produtos. Seu colela... Eita. Se... No... Colágeno. Menina, assustou. É, tem que botar só duas, ó. Ó, é botar cheio, ó. É um copo. Olha. É quase a venta mesmo. Um copo, dois copos. Toma todinho, mexe, guti-guti, pra... Ah, como se empolga. Esse é o novo, é? Esse é o novo, é? Ó, é pra você que gosta de cuidar da sua pele mesmo, assim, pra ter colágeno, substância. Pode comprar esse aqui, viu? Vou deixar o link. Mamãe, uma coisa de cada vez. Pra tirar linha de expressões, viu? Linha de expressões. É gostoso isso. Vê se é bom. É o novo. Clica aí no link. Mamãe, eu não sei se é bom. Vai. Se eu vou tomar fogo. Se for ruim, eu boto um arco. Se for ruim, tá aí. Mas que você descega. É? É, vai dar mais. Jogo forte. Clica aí no link, gente. Pega o seu. É colágeno. Não fica grossinho aí. Colágeno pulga, ó. Olha. Faz um sucesso esse negócio, viu? Cala a boca. Tem desconto? É cheio de bolo. O seu cupom, né? Ó, clica aí. O desconto é esse aqui em cima, né? Pronto. Vai lá, mamãe. Vê se é bom. É gostoso. Cadê? É azedinho, né? É bom. É bom ou gostoso. É azedo? Não é boa doce. Pera aí. Porque a senhora botou muito, mãe. Não é não. Calma. Ah, é bom. É gostoso. Essa senhora botou muito. Tem que mexer mais. Ó. Ela tomou tudo. Ela gosta mesmo. Vai esticar a pele aí. Eu come ela bem. Eu quero outro. Olha. Ela já chegou uns 10 frascos. Eu quero outro. Olha. Clica no link aí, gente. Compre o seu. Entendeu? Pra esticar a sua pele. Ticar linhas de expressões. É bom pra um monte de coisa. Uma vez no dia tá ótimo. É. Uma vez. Clica aí, ó. O meu cupom desconto fica aqui em cima. É hora que você lembrar, né? Isso. Eu tô tão nervosa, Carlinho, pra essa casa da barra. Quem será que Carlinho vai chamar? Quem será que vai passar por aquele portão? Os participantes. As pessoas. O trajeto dentro da casa. Cara a cara. Olho no olho. Quem é as pessoas? Eu tô com ansiedade. Eu tô ofegante. Eu tô com insônia. Eu fico juntando o quebra-cabeça. Quem ele vai chamar? Quem será? Quem é? Quem é que Carlinho vai botar dentro dessa casa pra tá todo mundo olhando um pra cara do outro? Eu tô ofegante demais. Eu preciso tomar remédio. Vai dormir, Gabiru, Márcio. Vou fazer uma festa logo cedo hoje, né? Ficar bebo logo cedo, né, Márcio? Fale baixo, procure seu lugar. Vá tomar um banho. Vá lavar sua castanha. Escovar sua fossa. Me respeite, Vanessa. A casa da barra tá vindo aí, viu? Tá vindo aí. Você tá ligado que vai ter cachorrada, viu? Carlinho vai querer paz e amor. Não vai ter nada de paz e amor. Vai ter carnaval, fuchico, bachari, disse-me-disse. Quando eu chegar lá, nós vamos bater de frente, viu, Márcio?